Oi, oi! Aqui é Renata Forriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br No vídeo de hoje, eu trouxe 6 passos para você que quer iniciar no marketing digital. Mas antes, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ser notificado e deixe aquele like para mim. O primeiro passo é você entender o seu público. Você precisa conhecer o seu público. E se você ainda não tiver o seu público, faça uma pesquisa, vá nos canais da sua concorrência, veja o que o público deles está falando, qual é a dúvida deles, para você saber fazer a sua comunicação direta. Depois que a sua estrutura estiver pronta, aí sim você vai saber qual é a dúvida do seu público, qual a necessidade deles e assim aplicar a comunicação direta a eles. O segundo passo é a estrutura. A estrutura mostra quem você é. As pessoas vão te encontrar através da sua estrutura, que pode ser um site, um blog, as redes sociais, o canal do YouTube, a lista de e-mail. O site ou o blog é recomendado que você use o seu nome ou o nome do seu projeto, que aí vai ficar com o domínio, sendo assim, o seu nome ou o seu projeto.com.br. E depois você vai criando as suas contas no Facebook, cria uma fanpage, também no Instagram, que te possibilita criar uma conta comercial. E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu mostro passo a passo como você cria essa conta comercial no Instagram. E eu aproveito a te convidar a me seguir lá também no Instagram. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você acessar. Crie uma conta também no YouTube. As pessoas passam muito tempo consumindo vídeos. Não fique fora dessa. E através dessas mídias, você passa a se relacionar com o seu público através de uma lista de e-mail. Que você dá gratuitamente, em troca do e-mail, uma isca digital. Que pode ser um e-book, um infográfico ou até mesmo um vídeo. Você passa a se relacionar com elas. Entregue sempre conteúdos de valor para depois fazer uma oferta de vendas. E com o tempo você vai descobrir quais dessas mídias sociais você mais vai... Vai mais se destacar para você encontrar melhor o seu público. O terceiro passo é o produto. Escolha bem o produto. Principalmente aquele produto que vai atender bem a necessidade do seu público. No caso dos afiliados, estude bem o produto. Confira a página de vendas. Não promova o produto sem antes estudar bem sobre ele. O quarto passo é fazer marketing. É trazer as pessoas para a sua estrutura. Não adianta nada você montar uma estrutura massa e não tem ninguém para assistir. Para isso, você precisa ser consistente, agregar valor, gerar valor para a sua audiência. Aqui, você precisa aplicar a regra do 80-20. 80% de conteúdo de valor e 20% de oferta de venda. Pensa nisso. O quinto passo é o conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. Seguir uma metodologia. Não adianta nada você fazer pesquisas, consumir conteúdos gratuitos. Que vai ter um momento que você não vai saber o que fazer. Você precisa seguir uma metodologia. E para tirar você desse sufoco, eu te indico o curso chamado Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Que te ensina passo a passo, clique a clique. Você que não entende nada desse processo, o Alex Vargas te ensina passo a passo. Como eu aprendi, eu não sabia nada. Eu aprendi, eu montei o meu blog. Então, além das outras, muitas coisas que você aprende no treinamento. Então, eu indico para você que quer começar do zero o treinamento Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você acessar. E o último passo, não menos importante, é mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Voltar a sua mente para o seu negócio. Ter uma mente empreendedora. É pensar que esse negócio depende exclusivamente de você. E além do mais, você precisa ter em mente que no marketing digital, você também precisa ajudar as pessoas. Agregar valor a elas. E assim, automaticamente, as vendas acontecerão. E esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe seis passos para quem quer iniciar o marketing digital. Falamos um pouquinho sobre entender o seu público, sobre a estrutura, produto ou serviço, fazer o marketing, o conhecimento e a sua mentalidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, amigo, para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para você ser notificado. Ah, e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vai que você tem aquele amigo que quer saber mais sobre o marketing digital. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.